Olha só, que delícia que é você conhecer um ser humaninho desse jeito Aqui, solto, eu não conhecia ele, acabei de conhecer Né, você é bravinho, você é bonitinho Olha só, já vai arrebeitar as porra da minha corrente, calma Mulheres, vocês deviam ser assim com a gente Não, já tá arrebentando, não, fica aqui, pare de querer Mas pare, seu lazareto Vai me matar, sai daqui, sai lazareto Porra, não faço mais amizade com vocês, não Ai, socorro, sai, ai Sai daqui, seu demônio, morre, cachorro, morra Socorro